Ele ao menos dessa vez, vê se me entende E coloque de uma vez nessa cabeça Que eu te amo Tô cansado de falar do meu amor Tô ferido, machucado, por favor Vê se mata a solidão que me apavora Não vai embora Só Deus sabe o que eu sofri e o que chorei Se eu devia não pegar, já paguei Por favor, não me ponha seu castigo Fica comigo Quero fazer com você o amor mais gostoso Quero transar com você os meus sonhos